Bom dia galera, bom dia, vamos lá, primeiro ataque, mata aqui, depois é Mihiang mata ali, ponto de interrogação Tá bom Postando aqui na base speed maior da coisa pra não tomar alto speed, olha só a speed daquele zen Será que eu mato? É, não mato Mas não teve problema porque eu acho que... Dona adicional? Oh não, dona adicional não foi suficiente Vamos lá, primeiro ataque feito Podia ter gastado lore aqui, sei lá Aqui a gente vai atacar de Sukuna Porque Sukuna gosta de Sukuna como dando single target quando tem que confiar em ele Ele vai começar matando o Byung mesmo aqui né O Lulu vai tankar ele, a Chroma vai tankar o zerato, eu espero que ela tanque o zerato Tá bom, vamos lá Tem 4 a mais de crítico no coisa ali do que devia Eu acho que fica muita pressão pra Chroma, tankar o Byung e o coisa ao mesmo tempo né Nossa senhora Primeiro turno e eu já tá quase morto o Byung Ah, morreu já velho Sukuna matou o maluco Ah, Sukuna solou o maluco só Um proc só acabou Acabou Hehehehehe Ai 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 Zero arrependimento de ter gastado evento Max Kill nele né Nhaau, pronto Ganhamos mais uma vez com Sukuna Ganhamos mais uma vez com Sukuna Ah, que ataque de Siri né cara Tá bom Poderia Leader de Speed nesse caso Seria melhor ter Leader de Ataque né Mas agora já foi Ele nem tem Leader de Ataque Tem um Byung ali Level 37 do outro lado Tô fazendo análise aqui Ok Ela consegue matar aqui 72k Ele mata aqui Ah, pronto Acabou Ah, esse ataque que eu inventei né Agora 2.0 com a Siri de Água Nunca mais vou precisar usar Covenant isso aqui Esse ataque aqui eu espero que Opa Não está Espera um pouquinho que eu vou mudar o pedido desse Alphys aqui Ok Voltamos aqui né Tirei o Will dele Speed não consegui Não pode ninguém ter o Will Vamos lá Eu confio Eu confio no Alphys que ele vai tankar né Espero que ele tanque Ok Hum Cara, não quero velho Gasta ainda a minha coisa Vai que eu preciso depois? Batendo aqui no Byung só pra... Ah, dane-se Fazer isso aqui agora Tá num momento bom Deixar o Dots ali A gente aproveita e já destrói o HP dele ali Pra ele não dar dano Fazer isso aqui porque eu preciso bater Dots nele né Não tem muito o que fazer Ai 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 De boa Tancou sim, tranquilo Pensei se não teria o risco do Alphys morrer Até que foi de boa Quatro turnos Quatro turnos Hakuni Olha lá do bom, pelo menos ele estunda pouco Hum... Vou ter que acertar Dots no Sandra vai ser fato velho Ah, como é bom matar lentamente assim, ah, pode dar alto né Uma altura dessas aqui Se der alto Hakuna Vai começar a dar turno pro Pro Alpha Z Esse aqui é o tosco Vamos lá mais um ataque ganho aqui Próximo Aqui 222 218 309 Andando sobre fogo Essa aqui tem que matar quem? Pode matar o boneco de luz lá Sei lá Não faz muita diferença o que eu colocar de fato aqui Depois eu vou deixar só o Gapso Acho que o Gapso é o menos perigoso Aquela coisa né Poderia ser Calha aqui Tanto faz Calha ou Resvelk Só que o Resvelk ele tem um de base speed a mais Entendeu? Mas não faz diferença nenhuma no final das contas Aqui usando uma versão de Camila com dano e um show né Basicamente o Tian Lang vai ali no bicho Vou tentar matar esse Guilherme cedo Defense Break nele aqui Mata Nossa Senhora Morreu muito rápido Uhum Vou tentar dar Defense Break aqui Pronto Tô tentando atacar rápido isso aqui Por causa que tem uma outra torre nascendo já Quero atacar outra torre Ver se eu consigo né Não sei se vai dar tempo Vamos ver E o segundo ataque agora aqui com Belial né E com uma Rina ali Poderia usar o Tractor? Poderia Acho que o Tractor ali é a mesma coisa também Só que o Tractor deve ficar dando barra ali pro Tian Lang Então faz Opa Essa perna aqui tá sem coisa né Vou matar essa perna Resetei o cuidado dela mesmo Prontinho Uma mão com açúcar aqui Defense Break já grudou na Rina Tinha grudado né E vamos lá Consegui ainda Acabar aquela luta do anterior Pra Atacar essa torre aqui Quer dizer É que a torre que nasceu Essa aqui liberou mais uma Quando eu tinha acabado de fazer aquela Tinha uma que não tinha Marcada ainda Mesma coisa da passada 309 221 321 318 Vai 321 Não tem perigo né Essa aqui mata aquela ali Essa aqui vai matar o Coisa Dando sobre Dark Vamos colocar aqui Eu vou deixar o Bayek por último vivo mesmo O Bayek por último vivo Porque o Shazam e o Devaraj Acho que tem potencial de solar meu time inteiro Nossa que rápido aquele Shazam velho Rapaz Quem que eu vou matar mesmo É o Shazam que eu vou matar ela né É porque o Devaraj Eu vou matar o Coisa ali né Ai que eu não Tá full tank velho A minha caixa Tá full tank Esqueci disso Ela não morreu Vendo essa skill Que zoado E pronto Que legal Tá quase acabando Nossa senhora Essa defesa é muito buxa Camila vai ficar tankando Nossa Não precisa nem trazer pelial Pra isso aqui Ela põe de cleave também Nesse aqui na verdade Por exemplo Nem o Zé Vildner nessa si Tentar não usar também Quer saber? Vou botar outro logo Vai desde o começo Não tem nem como perder isso aqui Só vou mandar focar ali a perna Vai Defesa assim não é bom né cara Porque fica Muito fácil manipular elementos Eu pensei Eu dava pra usar a Rina Se eu não tivesse Tipo assim Eu quero poupar uma Camila Dá pra usar uma Rina aqui Ganharia do mesmo jeito também Vou botar pra matar agora a Siri Porque Ela enche o saco ali O slow dela E prontinho né Esperar só acabar matar E tem o último ataque ainda Nossa se possível Não querer usar o seu dinheiro Já não Demora muito Não está saindo uma Siri muito difícil E não ataquei nenhuma vez Torre 4 estrelas Hoje Que legal Odeio atacar Torre 4 estrelas Porque Basicamente Eu só ataque o de cleave agora Nessa season Essa season Tá puro cleave Nos 4 estrelas Então Acaba muita coisa Não podendo mostrar Esse ataque é assim Cara Eu pego Bufo a Vanilla A Vanilla mata o Gapso Cadê a minha Rina mata o Gapso Como ela tem só 2 turnos de cooldown O fregate vai resetar o cooldown dela Ela pega e depois mata O Bayek né Vai deixar ela por último vivo Não vou matar Quer saber Eu vou matar a Holy Berry Deixar o Bayek vivo Holy Berry vai que ela tá de revenge Vira na Siri Na Rigno no caso aqui né Vai saber Vamos colocar Alguma coisa Meio genérica Esse artefato Essa aqui é bom Patati patatá Vamos lá Embufo aqui Mata Puxa Puxa Mata aqui também Aí só sobre isso aqui Nossa senhora Tem 3 bombas Na cabeça dele Puxa aqui de novo Tanto faz né A questão é Nossa senhora Eu queria falar Eu quero ver o dono da bomba Nem cheguei a ver Ok Very nice my friend Último ataque aqui Com o frigate Porque Né A gente tá Passeando aqui Vamos lá Vamos lá 10 wins Obrigado aí por assistir galera Até mais Vamos buscando por aqui Com mais uma sig Nosso canalzinho Só de clive Tchau